Olá turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu trouxe para vocês uma ideia de a gente construir um brinquedo, é o Bilboquê. Vocês vão precisar de uma garrafa pet cortada, tá vendo que a parte de baixo ela fica maior que a de cima, certo? Depois, com a tampinha dessa garrafa, vocês vão fazer um buraquinho no centro da tampinha. Para fazer esse buraquinho, vocês vão precisar de um preguinho e com a ajuda do martelo, vocês vão fazer um buraquinho. Nesse buraquinho tem que dar para passar o barbante, vocês vão precisar mais ou menos de uns 30 centímetros de barbante, ou fita, lã, o que vocês tiverem em casa. Muito bem, o barbante ele vai passar nesse buraquinho da tampinha. Depois que a gente passou ele pela tampinha, a gente vai fazer um nozinho, ó, mais um nozinho, porque agora não pode mais passar pelo buraquinho da tampinha, tá bom? Ó, muito bem. Agora, a gente só encaixar a tampinha aqui na parte que a gente vai usar da garrafa. E na outra ponta, nós vamos fazer uma bola com jornal. Pode ser com revista, com encarte de supermercado. Então, ó, eu vou fazer uma bola com jornal e pegando a outra parte do barbante, eu vou pregar nessa minha bola de jornal. Como que eu vou pregar? Eu vou usar, ó, eu vou colar, ó, o durex junto ao barbante. E aí eu posso colocar na minha bolinha todo esse durex com o barbante, ó. Muito bem. Terminei de arrumar minha bolinha, que tá presa no barbante com a ajuda dos durex. O objetivo dessa brincadeira é colocar essa bolinha de jornal dentro da garrafinha, tá certo? E aí vocês têm que ter muita esperteza que vocês têm pra colocar, conseguir colocar, ó. Espero que todos curtam bastante aí em casa. Beijo!